Música Escaloba-loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Astropocket News, o seu tropis diário de notícias sobre ciência. E os astrônomos estão intrigados com essa estranha estrutura em forma de corda no centro de nossa galáxia. Ele foi descoberto em 2012 e tem cerca de 2,3 anos-luz, e está serpenteando em torno do buraco negro supermassivo do centro de nossa galáxia, os Sagitários à Estrela. Essa imagem que vocês estão vendo é fruto dos dados colhidos pelo National Radio Astronomy Observatory e chega a ser assustador. Apesar de ainda não termos uma resposta sobre o que seria essa estrutura, o processo para encontrá-la promete ser fascinante, motivando astrônomos a construir uma nova geração de radiotelescópios com tecnologia de ponta. Esse tipo de filamento não é incomum. Se suspeitava que eles tivessem algo a ver com os campos magnéticos da Via Láctea, mas como mais filamentos como esse foram descobertos fluindo em direções estranhas, essa ideia acabou sendo descartada. O que torna este particularmente incomum é que ele parece estar fazendo cócegas no horizonte de eventos dos Sagitários à Estrela. Existem algumas explicações sobre o porquê dessas longas linhas de partículas excitadas irradiarem luz na parte de ondas de rádio do espectro eletromagnético. A mais emocionante delas, e infelizmente a mais improvável, é que essa estrutura seja um objeto hipotético conhecido como corda cósmica. Elas seriam defeitos topológicos unidimensionais, com muita massa, que se formaram entre diferentes partes do vácuo na medida que o espaço foi se expandindo. São como fendas no espaço que se formaram quando o universo em estado inicial estava se expandindo. Os objetos presos a uma corda cósmica poderiam viajar a velocidades incríveis, e, já que a força gravitacional delas distorce o espaço-tempo, elas poderiam ser usadas em viagens no tempo. Aproximando duas cordas cósmicas, ou uma corda em um buraco negro, talvez fosse possível deformar o espaço-tempo o suficiente para criar curvas de tempo fechadas. Mas, até o momento, precisamos reunir mais evidências para ir descartando as hipóteses. Detectar uma corda cósmica seria uma grande descoberta, e nos diria muito sobre o universo e suas origens. O gato de Schwarzenegger está vivo ou morto dentro da caixa? Vivemos num planeta ou numa redondeta? Agora, os poligonotas têm uma loja na Chico Rei, com camisetas e acessórios inspirados em temas científicos. Para comprar, é só acessar o link que está na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se vocês querem falar comigo e mandar sugestões de pauta, aqui embaixo na descrição estará todas as minhas redes sociais. É só clicar lá e falar comigo. E eu vou ficando por aqui. Nos vemos amanhã. Um grande abraço e hasta! Um grande abraço e até a próxima!